Ela é muito bonita. Olá? Ninguém presta atenção em mim, mas eles vão ver. Na mira! Querido? O que você fez? Chega! Preciso de uma babá. Quem quer? Por favor, segue pra mim. Aqui está. O que é isso? Uau! Nova babá chegando! Bora lá! Uma nova babá? Cari fresca! O que? Um ferro de passado sem supervisão? Legal! Acho que não. Ei, isso vai ser divertido. Sério? Tenho algo em mente. Tão afiada. Devo enfiar ali? Parece uma boa ideia. Não, não, não. Pronto. Qual é a madame? Mas por quê? Que chatice. Mas ainda vem o isso. Tchau, tchau. Ei! Te peguei. Até mais. Ei, volte aqui. Você vai pagar por isso. Não, sou mais rápido que um raio. Mais devagar. Parei. O quê? Olá? Venha, obrigado. O quê? Você tem insetos? Insetos? Um exterminador, não. Socorro! Você pode correr, mas não pode se esconder. Tchau. Isso é legal. Olá, sou sua nova babá. Vamos lá, peixinho. Está tudo bem. Ele vai ficar aqui. Uau! O que é isso? Ah! Isso dói. Como faço para não tirá-lo? Isso parece ruim. Caranguejo, você sabe o que fazer. Pronto. Está vendo? Certinho. O quê? São muitos. Mas não se preocupe. Vou tirar todos. Por que você fez isso? Que fofo. Ei, alguém chamou? Uau! Você vem comigo. Não! Acontece de tudo nesse trabalho. Até mais. Olá. Alguém em casa? Sua nova babá está aqui. Hora de dormir. Hora de quê? Olhe nos meus olhos. Ok. Você está ficando com muito sono. Hora de dormir. Bons sonhos, meu amiguinho. A escuridão te aguarda. Espere. Boa noite. Não. Tenho medo do escuro. Ninguém vai escapar dessa. Isso é o que veremos. Oh, babá. O quê? Ok. Olá. Que cheiro. Alho, não. Foi perfeito. Quem vai dormir agora? Cadê esse garoto? Aqui. Na cidade do alho, baby. Tudo menos alho. Eles querem uma babá? Que bagunça é essa? Algo terrível aconteceu aqui. Tô com medo. Olá. Olá. Você é o garoto da foto? Excelente. Vejamos. Isso é péssimo. Isso é um fungo? Preciso de uma amostra. Não se mexa. Bom. Agora vamos falar sobre eles. Uau. O que ele fez? Bom trabalho. É hora de esfregar. Oh, não. Começando. Lugera, vai embora. Há um pé de verdade aqui embaixo. Oh, eu tenho superpoderes. Superpoder? Mas eu sou inteligente. Venham cá, cogumelinhos. Estamos fazendo tortas de lama. Parece bom. Agora abra bem. Bom proveito. O passarinho quer um lanchinho? Abra a boca. É todo seu. Bom proveito. Agora engola tudo. De alguma forma, isso tem que acontecer. Entende o que eu quero dizer? Ei, caiu na minha camiseta. Uau. Meu. Tem alguém em casa? Quem é você? Mas o que? É tão gostoso. Está bem. Já pra banheira. Você precisa ficar lindo. Eu sei. Com certeza. Vou te ajudar. Que frio. O que é isso? O que está acontecendo comigo? É só xarope. Relaxa. Graças a Deus. Alguém quer vermes? Ei, tira isso daqui. Tão bom. Legal. Me dá. Nada mal. Ah, não. Que dojo. Onde saiu isso? É doce. Muito bom. É? Ei. Pra mim já chega de banho. Está bem? Eu acho que sim. É hora de escoar essa água suja. Até logo. Finalmente. O que é aqui? Você quer uma babá, certo? É isso mesmo. Uau. Estou aqui. Não tão rápido. Estou cansada, ok? Pera aqui. O que você está olhando? Isso aí, pinica. Você é um gatinho muito assustado. O que é isso nas suas pernas? O quê? Estes anéis são incríveis. Uau. Ei. Pare. O que é isso? Ok. Isso. Está ficando irritante. Já estou farta disso. Pode ir as suas mãos longe de mim. Você entendeu? Como algemas de verdade. Mas meus dedos estão livres. Chega. Estou enrolando você completamente. Você vai ficar aqui. Está me ouvindo? Querido. Cheguei. Querido. O que está acontecendo aqui? Por que ele está chorando? Acho que vou embora. O que você fez? Meu pagamento. Saia. Sinto muito, querido. Não se preocupe. A mamãe nunca mais vai embora. Mamãe. Meu anjo. Sente sua falta. Nunca mais vou sair de férias. Eu te amo. Chega de babás. Está bem? Quero refrigerante? É tudo seu. Beba. Ah, eu vou. Eu não aguento mais. Só um pouquinho. Minha peruca. Não vale a pena. O que é isso? É a minha chance. Não precisamos de babás. Desculpe por isso. Estou aqui para o cargo de babá. Certo. Oh, Fred. Está contratada. Esta é a sala do TikTok. Busy, busy, be. Busy, be. Academia. O Timothy está mantendo a forma aí. Este é o ponto para fazer cocô. Eca. Fecha a porta. Desculpa. Aqui está o mapa. Você vai se achar. Oh. Para onde vamos? Por aqui. Chega de fora. Mãe, brinca comigo. Você é a nova babá? Sim. Boa sorte. Esta é a cor errada. Oi, Timothy. Você de novo. Ela tem que dar o fora. Vou me livrar de você. Que tal isso? Não, não faça isso. Oh, já sei. Toma isso, Benji. Como você... Oh, espera. Uau, legal. Vou vender ele depois. Como você ousa. Vai se arrepender disso. Ótimo. Hora de brincar. Três pontos para o Timothy. Timothy, talvez seja a hora de limpar. Você limpa. Entrando. Uau, essa foi por pouco. Oh, isso vai ser útil. E para o toque final. Ele não vai resistir a isso. Timothy, acho que você não consegue acertar este alvo. Como um ousa. Errou. Ah, mostra. Vou te mostrar. E o mundo mais, onde veio este? Toma. Consegui. Bom garoto, Timothy. O quê? Me enganou? Você está encrencada. Oh, oh. Oh. Ah. Ai. Alfred. Aqui está, senhor. Seu favorito. Ah. Vou devorar estes hambúrgueres. Este é para mim. Ah, Alfred. Sim, senhor. Traga seu prato especial. Ah. Aqui está, senhora. Oh, uau. Excelente. Ah. Qual? Oh, nossa. Que confuso. Mandy. Oh. Ah, valeu. Isso não é... Traga o prato para ela. Feito na hora. Só para você. Está falando sério? Um caracol. Coma. Ele está fazendo contato visual comigo. Vai. Oh, olha. Quem está aqui? Corre, Gary. Corre. Não tem ninguém. Você já comeu? Delícia. O que você acha disso? Timothy. Para de desperdiçar comida. Espere até sua mãe saber disso. O que você está fazendo? Oh, mais. Vou comê-los mais tarde. Isso. É. Tropas. A mente vai odiar isso. Papá. E a descarga do xixi. Eca. Essas crianças. É este? Oh. Certamente não. Nada mal. Mas botão errado. Com certeza é isso. Ai. Não é bem a chuva de dinheiro que eu quero. Você já puxou... Uma bomba. Ah. Sou eu. É você. Vou dormir. Pai. Tem que escovar os dentes primeiro. Já escovei. Olha. Ah, não. Precisa escovar de novo. Nunca. Sem senso de higiene pessoal. Olha. Até a sua escova os dentes. Eu também vou fazer isso agora. Oi, pessoal. Hoje vamos escovar os dentes. Você já fez nossa trânsito? Palsam, Thales. Não são os dentes. Os meus tem que ser os mais prontos de todos. Feito. Oh. O que eu estou fazendo aqui? Ei, babá. Olha só. Oh. Muito bem. Hora de dormir, Timothy. Aham. Ah. Você vai ganhar isso amanhã. Ridículo. Próximo jogo. Aham. Aham. Tenho mais na manga. Tenho que pegar um pokémon? Claro. Vou pegar este também. Timothy, desculpe. Mas você precisa dormir. Aham. Eu amo Fortnite. Ei, é muito incrível. Você me deixa sem opção. Aham. Aham. Ei. Eu estou aqui. Olá. Aham. Talvez outro. Aham. Aham. Você vem para casa comigo? Aham. Ah. Tem muitos interruptores. Aham. Acho que fico com este. Aham. E este. Aham. Aham. O que você fez? Aham. Aham. Boa noite, Timothy. Tem que me contar uma história. Uma história? Oh. Eu só sei uma. Eca. O que você está fazendo? Desculpa o cheiro. Que nojento. Olá, meias. Olá, Mandy. Olá, Timothy. Está falando sério? Meias vermelhas e brancas vão federando. Perdão. Show. Aham. Ele está localteado. Muito bem. Tenho que ficar quieta. Aham. 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 Não posso acordá-lo. Não tenho escolha. Aham. Quase lá. Aham. 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 Finalmente. Aham. Operação Ababaxa Guerra. Valendo. Aham. Preciso da roupa certa para isso. Aham. Perfeito. Aham. Aham. Para o quarto de ouro. Muito rápido. Onde estão os freios? Dessa coisa. Já está pronto? Os toques finais, senhor. Mais rápido. Vamos ver como posso me livrar de você. Pegadinha do holograma? Sem graça. Não tenho tempo para fazer essa. É isso. Timothy, está pronto. Que tal, senhor? Minhas velhas vítimas. E você é a próxima, Mandy. Vamos. Uau. Esse é o nosso museu. Obrigada por me trazer aqui, Timothy. Uau. Isso não tem preço. É hora de brincar. Timothy. Cuidado. Aham. 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 Ufa. Aham. Timothy. Toque isso. Peguei. Aham. Essa foi por pouco. Aham. Oh, céus. Que legal. Aham. Quer tentar? Bom proveito. Aham. Aham. Huggy Wuggy vai aparecer aqui em algum lugar. Eu não tenho medo de você. Oh. Oh. Mona Lisa. As antiguidades. Ah, não. Que barulho é esse? Tenho que me livrar das evidências. O Timothy brincou aqui de novo. Mordomo. Lembre aqui. Eca. Mordomo, conserte isso pra mim. Sim, madame. Não se mova. Ai, que difícil. Mais um pouco. Não dá pra consertar isso. Este pequeno. Finalmente um pouco de paz e sossego. Lá, 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 lá. O que ele está fazendo? Nada pra ver aqui. Ela apagou. Hora das pegadinhas. Um rio com um pouco de creme de barbear do Alfred. Mais um pouco. E uma pena do papagaio favorito da mamãe. Cala, lá, 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 lá. Espero que ela sinta a classe, gaspa, lá, lá, lá. Eca. Timothy. Uau, a academia deles tem tudo. Uma esteira? Posso andar 15 quilômetros nela. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Estou muito feliz por não ter que pagar mensalidade por isso. É esteira, hein? Opção. Espero que não se importe de correr. Hã? O que está acontecendo? Espera. Por quê? Seu pequeno. Que treino. Hora do banho. Você precisa de um banho. Mas não antes de uma pegadinha. Uma depilada de leve nunca faz mal a ninguém. Já chega. Não aguento mais. Você venceu. Eu desisto. Toma foto. Vou fazer uma festa de aniversário com meus amigos. Oh, você tem muitos amigos. Sim. Viu quem veio? Estou aqui para a festa do Timothy. Eu não tenho amigos. Mas Timothy, você tem um irmão. Eu odeio essa minha versão pobre. Mas eu posso ser sua amiga. Nunca. Ok. Preciso de um amigo. Ótimo. Você precisa tomar banho primeiro. Timothy. Tem razão. Sabe quem é? Eu já disse. Não tenho amigos. Esponde. Tá vazio. Vou precisar de uma bolsa maior. É um ladrão. Vamos para o meu quarto. Corre para esse. Quem tá aí? Deve ser um dos animais de estimação exóticos. Isso vai dar o suficiente para dois anos de alusão. Espera por mim. Ele vai vir para o meu quarto depois. O que devemos fazer? Não. Nós vamos enfrentar. Tive uma ideia. Tem que alinhar. Ou não vai funcionar. Amarro bem firme. Ele tá vindo. Vai, vai, vai. Me espera. A barra tá limpa. O que é esse barulho? Só alguns brinquedos. Quem tá vendo o ASMR aqui? Uau, final satisfatório. Você? Muito bem, gente. Vamos ver quem está sob esta máscara. Alfred! Vocês me pegaram. Muito bem. Estamos tentando pegar esse cara há dois anos. Corre para. Yopi. Estou muito orgulhosa de vocês. Pessoal, perguntas? Como você conseguiu fazer aquilo? Oh, fizemos juntos. Porque somos uma equipe. O Timothy fez amizade com a Babá? Que otário. Oh, tá vindo alguém. Não! E você será minha? Isso vai salvar a Babá. Babá, pega aí. Ah, não! Logo você vai me amar. Não me pega, malvado. Sentiu minha falta? O quê? Não! Sai daqui! Ótimo. Você é a nova Babá? Não gostei dela. Ah, sim. Só um segundo. Oi. Sou sua nova Babá. Ótimo. Comporte-se. Tchau. Tá nele, Tino. Amor. Ei, garoto. O quê? Vamos limpar essa bagunça. Bom, tudo bem, Babá. Vou limpar. Me ajuda, por favor. Você acha que isso vai me impedir, é? Veremos, rapazinho. Ai, 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 ai. Isso dói demais. Ai, meu pé. Pobre de mim. Vai ter volta, pequeno safado. Sou mais inteligente do que você. Ah, 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 ah. Tô chegando aí. Uou. Ah, 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 ah. O que você vai fazer agora? O quê? Ah, 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 ah. O que você fez comigo? Boa sorte. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Holly, assim você vai recolhendo a bagunça. Ah, 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 ah. Repete isso. Babá terrível. Ah, 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 ah. Tá vendo? Juntou todos os brinquedos. O quê? Ah, ah, sério? Oh, você tem uma mensagem. Que mensagem? O quê? Tanto faz. Tô com fome. Oh, marshmallow. Que mala. Ah, ah, já sei o que fazer. Vou te dar uma amostra grátis do inferno. Ela vai ter uma surpresa. Ah, cara. Eu, ah, e a barriga? Eu vou correr para o banheiro. Rápido, rápido, rápido. É mais destrutivo do que uma bomba atômica. Espera. O quê? Não tem papel? Ah, não. Ah, por quê? Ah, por quê? Babá! Ai! Mas o quê? Ah, ah, que pegadinha boba, Tom. Ah, Tom. Oh, ups. Ah, respeita a minha privacidade. Ah, me dá isso. Aqui. Valeu. Ah, esse garoto. O quê? O que é isso? Você, seu capetinha. Espera. Tem cheiro de... Oh, sem problemas, Thomas. Eu amo chocolate. Ei, garoto. Não se mova. Hora da vingança. Vou comer isso na cama. Devagar, garoto. O quê? Cuidado, por favor. Primeiro escove os dentes. Não. Bem, vou dar uma conferida. Tá vendo? Não estão sujos. Olha de novo. Hã? Vou te provar. O quê? Deixa eu te ajudar. Com meus dentes. Fique parado. O quê? Isso é desconfortável. Preciso de reforços aqui. Mãos da obra, galera. O que você comeu, Tom? Chega. Estão limpos? Uau, que brilhantes. Bons sonhos. Boa noite, Tom. Ah, finalmente. O quê? Babá. Tem que ler uma história pra mim. Ok. Aqui vamos nós. Um dia, o Leon, um garoto de 11 anos, entrou em uma montanha russa cósmica. Usando botas grandes. O que foi isso? Quem é esse? Oh! Ele de novo. É melhor colocar isso. Te peguei. Babá! Uau! Uau! Que legal! Aqui está você. Toma isso, seu maluco. Você não poderia ter interrompido a história. Como se atreve? Fala sério. Ei, babá. O quê? Sério? O quê? Preciso de uma arma. Sente este arraso. Uau! 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 Yeah! Uau! Uau! Bela arma. Babá! Babá tem uma... Ei, garoto. Continua jogando, tá? Tá bem. Ufa! Uau! Você não ganha de mim. Agora sente sua derrota, doutor malvado. Calma. Ok. Estou desistindo. Ou talvez não. Eu menti pra você. devolvendo. Eu conheço. Sou ponto fraco. Cudi, cuti, cuti, cuti. Babá. Assista mais. Divertido. Ah, você. Vencemos, cara. Tem certeza? É hora de dormir. Você vai se arrepender. Tchauzinho. Uau! Aposto que você gostou. Babá, isso foi muito legal. Boa noite, babá. Boa noite, querido. Chute para o tal. Eu vou te pegar, Luna! Já vai tarde. Ufa, que noite. O quê? Que barulho é esse? Mesmo? Banana? Nunca vou me acostumar com isso. Ei, é você? Ei, Luna. Sou eu. Cadê você? Eu tô trabalhando de babá agora. O que é babá? O que você quer dizer com isso? Babá, olha o que eu tenho. Estou disfarçada, seu idiota. Tom. Por que você tá falando com uma banana? É que vou comer. Veja. Deliciosa. Luna? O que tá acontecendo com ela? Eca, você é estranha. Vou nessa. Jarvis? Jarvis? Ei, Jarvis. Tá funcionando? Tá me ouvindo? É. Babá, você viu meu... O que tá acontecendo? Oi, Jarvis. Tá me ouvindo? Babá, o que você tá fazendo aqui? Oh, eu tô tomando banho. Jardim de infância. Ahn? Mas... Mas cadê a água? Água? Água! Água? Como quiser. Água, caminho. Viu? Tô tomando banho. Agora, cai fora daqui. Tem alguma coisa errada. Eu vou te espionar. Espera um pouco. Jarvis, é você? Jarvis, acorda! Jarvis, acorda! Sim, Luna. Estou aqui. Entendido, entendido, entendido. Você tem alguma novidade? Ah, eu vou te espionar. Ah, atchim! Vem! Mais um. Luna! Ah, desculpa. Eu tô com alergia. Já volto. Uau! Ah, que estranho. O quê? Olá? Hã? Ah, Luna? O quê? Ela fala. O que tá acontecendo? A planta pode falar. Só um segundo. Eu tô tomando banho. Comendo. Ah, melhor colocar isso. Uau! Agora eu sei tudo. Ah, eu voltei. Desculpe. Onde estávamos? Babá, me ajuda! Tom? Ah, não! Me ajuda! Ah, que estranho. Ok. Oh, o que é isso? Ah! O quê? Ah, não! Cuidado! Oh, eu tô indo, Tom! Ah! Uau! Ah! Ah! Agora deslizo para o lado. Sim. Caminho com cuidado. Oh! Uau! Uau! Molezinha! Uau! 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 Quase lá! E... Sim! Você está salvo! Está tudo bem? Sim, valeu, Babá! Bom, que bom! Eu sei seu segredo! O quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Os lasers não são de verdade? Claro que não! Babá boba, Tom esperto! Agora eu tenho provas! Que evidência! Tom, espera! Tenho que manter as provas em um lugar seguro. Ei, Tom! O que quer dizer com isso? Eu filmei! Eu sei quem você é! Você sabe quem eu sou? Você é... Você é... Não diga! Não diga! Você é... Uma... Campeã olímpica! O quê? Eu sou uma espiã! Uma espiã? Mas como uma espiã pode ser tão flexível? Isso é porque... O quê? Aham! Também sou campeã olímpica! Que seja! Vou postar o vídeo no YouTube! O mundo verá! Upload! Você não pode fazer isso! Vou te mostrar uma coisa! O quê? Olha pra baixo! Uou! Hã? Uou! Me dá sua mão! Que lugar é esse? Quanta coisa legal aqui! Incrível! Hã? 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 Uou! Divirta-se! O que é isso? Hã? Legal! Hã? Meus olhos estão grandes agora! Meus dentes também! Hã? O que mais tem aqui? Olá, Tom! Hã? Hã? Te assustei um pouco, não foi? Uou! Esta sala tem os brinquedos mais legais que existem! O que isso faz? Hã? Sem graça! Ah, bem! Hã? Uau! Quantas cores! O que isso faz? Talvez se eu apertar aqui... Hã? 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 Coloque de volta! Ok! Vou colocar... Mas... Hã? Hã? Não tem ninguém me vendo? Vou guardar aqui! Hã? Preciso dele para mais tarde! Sim, 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 eu sei! Ouça, Jarvis! Se algo acontecer comigo e... Papá! Oi, Tom! Diga oi para o Jarvis! Hã? Espera um pouco! Uau! Ok, Luna! Hã? E aí, garoto? Você curte aventura? Oi! Hã? A propósito, Jarvis, você tem notícias do Doutor Malvado? Hã? Sim, Luna, eu o coloquei no Oceano Atlântico, então tá tudo bem! Maravilha! Muito obrigada! Uau! Que legal! Eu tenho um presente pra você! Tchau, Jarvis! Olá! Aqui está o presente! Uau! Agora, essa é a mochila infinita! O que tem dentro, papá? Você verá em um segundo! Tá saindo! Ah! Quente! Viu? Ah, não é o presente! Essa é pra você! Oh, valeu! Você é o papá mais legal que existe! Ah, querido, você é o mais legal aqui! Ah, o que foi isso? Oh! Ah! É ele! Papá, o que é isso? Oh, não, 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 não! Tom, você tem que se esconder agora! Ah! O que ela tá fazendo? Olá, Luda! Sentiu minha falta? Oh, olá, doutor! Nunca! Me solta! Vem comigo, querida! Papá, preciso ajudá-la! Ei, você! Deixa ela em paz! Quem é você? Essa criança pequena é sua? Sim! Oh, minha mochila! Pode ser que tenha alguma coisa útil! O que você tá fazendo aqui? Bora! Vamos! Oh, quando isso vai acabar? O quê? É isso! É minha! É disso que eu preciso! Que pequeno! Que a força esteja comigo! Prepare-se para morrer, seu malvado! Me solta! Bem, garoto! Até mais! Onde estou? Oh, Eitan! Você? Primeira vez! Não importa! Luna! Me dá suas mãos, Luna! Não! Vem aqui! Luna! Eu te amo muito! Vamos ficar juntos para sempre! O quê? É? Isso! Eu tava preparado para essa resposta! Por esse motivo que criei isso! Você se apaixonará por mim! E será minha! Não! Vem pra mim! Ah, não! O que vou fazer? É isso! Eu só tenho que alcançar! É isso! Puxa! Puxa! Pega, Luna! Toma isso, monstro do mal! Leva isso contigo Oi, Tom, você tá bem? Sim Vamos Ok Ei, e eu? Corre Espere O que? Espera um pouco Valeu, Thomas, eu sabia que era um bom garoto Aqui está Preciso disso para mais tarde Mas o que? Rápido, rápido Ok, temos que ir para casa Claro, querido Uma parede? O que foi? Ah, não Vocês querem ir embora sem se despedir? Você quer lutar, não é? Ei, Eton, para É que Deixa ele comigo Vamos resolver isso de uma vez por todas O melhor ataque de mola de arco-íris Onde foi parar? Oh, céus, não tenho mais nada Deixa eu É minha vez É hora de usar o que guardei em segredo Você vai provar do seu próprio remédio Ame a si mesmo Ops O que está acontecendo comigo? Doutor malvado Você está muito gato Olha Não Você é gato Obrigado Nossa, isso é perigoso Guarda isso Eu conheço uma saída O que é? Genial, babá Talvez você escolheu bem Pessoal Sou lindo demais Mas um pouco Quanta poeira Chegamos em casa Foi demais, papá É, obrigada por me salvar Com certeza Somos uma equipe Sim, uma equipe de espionagem Chega Não se mexa Ei, sou eu Relaxa Bom trabalho, garoto Eu sei Sim Sim, senhor Ok Ah, não Temos que nos mexer Luna Temos uma nova missão Ah, mas a Luna é minha babá Tom Oh, espera Me dá um minuto Ok Querido, tenho uma coisa pra você É mesmo? Aqui Ele é seu novo amigo Uou Valeu Mantenha o senhor Dino com você Pra que eu saiba que você está bem Ok Tchau, querido Tchau, tchau, babá